O sentador cruzado, temos aí ó, carregando o carro já, graças a Deus vai na boa, tem assim, colada no campo, parece, fazer uma escadinha ali na carrada, tem um 6, 7, 8, dá uma diferenciada, cê tá doido, é da mil e meio e trinta e três cachorros, tem vez da filé, com tomate, você vê vai só tomate, vai pesadinho, não vai levezinho igual a outra, é, não vai tão pesado também, dá uns 25 mil quilos, não dá isso, acho, mas vai ficar louco com a carrada escadinha, 6, 7, 8, uma vez no VM eu fiz uma escadinha, 7, 8, 9, cê tá doido, na roça assim também, carregando do mesmo jeito que aqui, só carreguei lá em Simará, cê tá doido, é da filé, me chama que é os guris, cê tá doido, frentezinho, me enfiou no chão, eu descobri porque que o lado de lá tá mais baixo, tem uma mola quebrada, uma mola, a primeira de baixo pra cima, quase tem três mestres e um reforçinho, aí o reforçinho quebrou, cê tá doido, cê tá doido, cê tá doido, acho que quase chegando em Catalão já, não sei, também bem, de boinha, pagando uma média pro carro não esquentar, ai, 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 porque esse caminhão tá incomodando com mangueira, não tá escrito, e eu danço aqui, em vez de ter comprado mangueira reserva, de radiador, não comprei, porque ontem eu tive que trocar, tive que parar de madrugada, esperar amanhecer, só trocar a mangueira do radiador, aquela de cima, uma botinha aí, perdida, porque não deu, lá tava me arraxando, tá muito ressecada, eu comprei uma nova, muito bem, claro, é muito, mas, eu comprei uma nova, botei ali em cima, ó, ficou cedo, perfeito, não ficou cem por cento, porque não era mangueira da vida mesmo, a mangueira era da mesma espessura, e, de radiador, só que não fazia a curvinha certinha ali, pra encaixar, tinha uma curvinha, daí ela vinha reta, não tinha a curvinha assim, e veio reta, ali tinha que ser uma curva pra cá e uma pra lá, veio uma curva que eu tive que fazer, ela ficou meia, e tem um bocadinho, mas passa água de novo, aí, o aberto ficou velho, não incomoda mais, mas agora, tá incomodando ela lá de baixo, a máquina de baixo do radiador, é verdade, é uma caminada, 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 sem forçar o carro, dando a temperatura, para não esquentar, não podemos deixar ferver o motorzinho, Deus, tem um calorão, que olha, se o que eu quiser, vai dar tudo certo, vou parar no coxinho, na frente que tem, tem um caninho de ferro, ali, que encaixa, porém, na madeira, eu vou cortar um pedaço, que tá rachadinho, lá, que eu passei uma borracha, agora, só pra vir até o posto, eu vou cortar, a madeira, botar o pedaço de ferro, botar as traçadeiras na ponta, e esperamos, que não incomode mais, até eu achar a madeira certa, pra voltar, sem dar dor, se Deus quiser, vai dar dor, e ele quer, ele está descelando, com um longrau no carro, hoje de manhã, ali no posto onde eu estava, temos aí, só na mecazinha, na madeira, dá pra deixar, e até o 95 ali, mas não é bom, deixa até o 90, 85, e aí, já os guri, né, vamos dar ali, você está doido mesmo, rapaziada, vai, olha que é foda, um serrinho do carro, e eu, também tentando cortar, esse caninho aqui, porque, não sei de que jeito, quebrou, a boca da turbina, aqui ó, aqui na turbina, ela tem uma rebarbinha, a rebarbinha, está até colada ali, não sei se no vídeo, vai dar de ver, aqui ó, esse pedacinho aqui, era da boca da turbina, aqui ó, quebrou, você está doido, esse caminhão, hoje me, me deu trabalho, aí eu estou cortando, aquele pedacinho de cano, para botar dentro, da boca da turbina, aqui ó, e encaixar o outro aqui ó, para ele não, não sair para os lados assim, e daí eu amarro, essa corda aqui, e puxo ela, forçando para baixo, e aí ela vai ficar certinha aqui ó, ali ó, porque ela não vaza ar, porque senão o caminhão não anda, não desenvolve, e sem contar, as duas mangueiras, que eu tive que trocar hoje, agora deu tardinha, furou lá de baixo, tive que desmontar, toda a frente do caminhão, para trocar a mangueira, até um pedaço dela está aqui ó, que estava rachada, aí troquei de cima aqui ó, novinha, zerinha, parou de incomodar, troquei de manhã, essa aqui, zerou, agora troquei lá de baixo, acho eu que vai zerar, agora é só terminar, de cortar o caninho aqui ó, eu vou encaixar, esse caninho lá dentro, daí boto o caninho, do intercooler em cima, e rezar para dar certo, porque senão ó, temos lascada, o carro está aí, você está doido, não é fácil curiosidade, não é fácil olha, eu estou o dia todo, rodando, olha, eu fiz 300km, eu acho o dia todo, 300km, para achar, a mangueira lá, que estava vazando, e daí parando toda hora, para colocar água, no radiador, e daí toda hora, que parava, tinha que esgotar o radiador, para tirar o ar, para poder baixar a temperatura, senão não baixa, olha, o cara tem que gostar, não, não vem achando que, não entra achando, que é mil marasvilhas, porque não é cara, não é, o cara tem que gostar muito, disso aqui, a não ser que seja um despreocupado, que não esteja nem aí, com a carga, e nem com o caminhão do patrão, eu faço isso aqui, não é pelo patrão, e nem pelo cara da carga, sim, o compromisso do cara, entregar a carga, isso é certo, isso aí, eu faço pelo meu compromisso, que eu faço pelo meu carrega do caminhão, o cara tenta agilizar, o que dá, eu faço o que posso, para sair de prédio, sentador, não é fácil, eu não desisto, ah, mas não desisto mesmo, sentador, filmar, e que a caminhada seja difícil, eu não vou nem ser, mas não, eu vou desisto, e eu vou desisto, Tchau, tchau.